A vítima estava descendo a rua Piratininga, sentido Avenida Consolação, aqui na Vila Canã, região dos Ferros Velhos. Um carro estava seguindo a vítima, era um carro preto. Aqui nesta esquina, esse carro emparelhou com a moto em que a vítima estava. Segundo testemunhas, houve uma discussão, uma pequena discussão, quando o motorista desse carro sacou a arma e os tiros começaram bem aqui neste ponto. Já tem algumas marcas que a perícia fez aqui ao avaliar a cena desse crime. No meio da rua, no meio da quadra, aqui na rua ainda, Piratininga, a vítima largou a moto em que estava e saiu correndo para tentar fugir da morte, mas não teve jeito. Os assassinos jogaram o carro contra o corpo dele e deram vários tiros. Testemunhas não souberam dizer quantos foram, mas foram vários. Houve muita euforia, muito medo. As pessoas aqui da Vila Canã, que trabalham, a Avenida Consolação é bastante movimentada com lojas e funcionários dessas lojas saíram correndo, todo mundo se escondeu. E muita gente não quer falar sobre o crime. A motivação ninguém sabe dizer. Fato é que a moto da vítima não está mais no local do crime.